Fala galera, beleza? Tudo bem? Oi! Eu sou a Mônica Santos, Bruno Santos e Jantz. Estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês com uma receita especial e fit. Então, se você gosta de receita, gosta de cozinha, principalmente em família, com receitas rápidas e práticas e fáceis de fazer, continue o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, dê aquele joinha, compartilhe o vídeo para os amigos e para a família e bora para o vídeo. Eu vou virar a câmera aqui, porque meus dois atores que vão participar da receita de hoje, que vai ser, qual vai ser a receita de hoje? Vamos ver de chocolate. Errou! Abacate e chocolate. Hum, que delícia. Então, bora para o vídeo. Para a receita de hoje, nós vamos precisar de um abacate médio e chocolate. Você tem duas opções. Usar duas barras de chocolate. Três opções, né? Quatro mais quatro. Fala ligeiro. Cinco. Acertou. Só chocolate em pó. Ou, como nós vamos fazer, meio a meio. Então, nós estamos usando uma barra de chocolate de 90 gramas e 90 gramas de chocolate em pó cacau puro. Mingão, agora vai tirar a carne do abacate. É a carne do abacate, Mingão? Não, é o abacate. Não! Ah, é o abacate. Isso daí não é carne de dentro do abacate. Tá bom. Pode ser um pouco do abacate. Não é o abacate. Fica dentro da casta. Epa! Cade. Tira a casca sim. O ideal agora seria colocar tudo no liquidificador ou no mixer. Mas, nós vamos tentar na batedeira, porque o nosso mixer estragou. Vamos lá tentar? Sim, eu põe. Você põe? Vamos deixar eu levantar aqui. Você põe. Agora, o Miguel vai colocar o cacau. Cem por cento. Isso. E agora, o chocolate vai ter que derreter. Choclete. Agora, nós vamos bater isso aqui, enquanto o Miguel vai colocar o chocolate para dar uma derretidinha. A gente vai colocar o chocolate no micro-ondas, mas vocês também podem colocar ele em banho-maria. Vou colocar um pouquinho de água. Miguel vai colocar um pouquinho de água. Para amolecer. O chocolate já está derretido. E vai ajudar a dar um pouquinho mais de lida. Olha que lindo que ficou. E uma consistência, ó. Bem consistente. Não dá para perguntar se aqui é só abacate e chocolate. Será que vai ter para todo mundo, Miguel? Olha que lindo que ficou. Rendeu três potinhos. Agora, o próximo passo é ir para a geladeira com aproximadamente 40 minutinhos. Mas se você já estiver com muita fominha e quiser degustar, também pode. Espero que tenham gostado dessa receita maravilhosa, extremamente fit, saudável e muito saborosa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.